A Câmara dos Vereadores é composta por 13 vereadores e todos se fizeram presentes à sessão. A vereadora eleita, Daniela Slupe, do PT, está de licença maternidade e ficará afastada pelo período de 120 dias, cedendo lugar ao primeiro suplente Viro de Grau, também do PT. Após a abertura dos trabalhos, a presidente do Legislativo, Elenir Maciel, empossou o vereador Viro que assumiu até o retorno da Daniela. Esteve presentes também o prefeito Kleber Fontana, o qual fez uso da tribuna para fazer um relato da situação do município aos vereadores e presentes. Kleber pediu também o apoio e entendimento dos vereadores para governar, já que mesmo diante das dificuldades, pretende dar início às grandes obras no município. A presidente do Legislativo, o vereador Elenir, fez a avaliação da primeira sessão. Estamos retornando para casa hoje com 13 vereadores. Hoje, nesta primeira sessão ordinária, vem o nosso prefeito municipal, é regimental que ele faça a abertura dos trabalhos legislativos nesse período. E daí vamos retornar e vamos, com essa inovação ou renovação das cadeiras, vamos tentar fazer o nosso melhor enquanto gestora da casa por dois anos, e contando, é claro, com a participação de todos os vereadores. Tem que contar com a agilidade, tem que contar com a seriedade, tem que contar com a eficiência e eficácia de cada vereador e também com a sua disponibilidade para trabalhar aqui dentro do Poder Legislativo. Queremos retomar os projetos que nós apresentamos, que foram vetados, por exemplo, o Centro Municipal de Controles de Zoonose, também sobre o Centro Estardia do Idoso, que é uma das coisas que nós temos como meta, e o Centro de Referência para Mulheres ou Casa de Acolhimento para Mulheres em Situação de Risco. São três metas que eu quero, se Deus nos ajudar, juntamente com os demais vereadores, ver se Francisco Beltrão ganha essas três instituições, porque seria a qualidade de vida para essas camadas da população. Também temos aí que bater forte no quesito de mais vaga nas creches, e se Deus quiser, muitos requerimentos, muitas indicações, de acordo com as demandas que a própria população vem trazendo para a gente e vem nos apresentando. As sessões acontecerão nos mesmos dias que ocorriam na outra legislatura, e toda a população beltronense é convidada a participar e assim contribuir com o bom trabalho de seus representantes.